Música Bem amigos de Estadania, estamos em Santos, Baile do Advogado Correndo bastante, nova sede da OAB Foi uma loucura, quer dizer, na última hora mudou o cerimonial Veio realmente o pessoal da capital Bem prestigiado, o que realmente é uma honra para os advogados E graças ao trabalho que vocês fizeram, né? Marto da Costa, mais uma vez de Estadania São Paulino é difícil de a gente conseguir dar entrevista Mas consegui, através da minha filha, que apresenta o Direito de Estadania universitário Uma honra estar com você mais uma vez aqui, meu irmão A honra é minha, Walter Está encerrando esse ciclo De tantas comemorações Do nosso ano de agosto, começou no primeiro dia do mês Eu viajei o estado inteiro Foram quase 100 cidades nesse período Com essas grandes conquistas Nós tivemos nesse mês a aprovação da lei Que inclui a advocacia no super simples A conquista da nova sede O prédio maravilhoso Adequado à dignidade da advocacia Que foi comprado, reformado, mobiliado Sem nenhum centavo da UB de São Paulo Nós gastamos um centavo Primeiro vencimento que o Conselho Federal fez Em 82 anos de existência da UB de São Paulo E nessas comemorações Eu encerro com o chave de ouro Por estar aqui em Santos Terra que eu gosto muito E por estar ao seu lado, querido amigo Do seu programa, que é uma referência para todos nós Marcos, o pessoal que veio da capital Claro que é um momento político A gente sabe disso, né? A gente até tem que tomar cuidado E visualizar esse pessoal no programa Mas como você sente? Aumenta a advocacia ao longo dos anos Claro, tem o trabalho que vocês vêm desenvolvendo Junto à equipe do Durso A equipe dos seus diretores Vem sendo cada vez mais respeitada na parte política Porque sem essa parte política A gente não consegue melhorias, né? O dinheiro está na mão deles, né Marcos? Eu vou te dar um exemplo Uma iniciativa inédita Ontem, quinta-feira, hoje, sexta-feira Todos os candidatos ao governo do estado de São Paulo Foram à ordem Para declarar as suas propostas em relação à justiça Toda a mídia é presente Toda a mídia é presente Uma iniciativa que envolveu a convite de ter a ordem também A Associação Paulista do Ministério Público A Associação Paulista de Magistrados Ou seja, nós conseguimos colocar A questão da justiça Diversos temas, inclusive, da indispensabilidade do advogado Em todos os processos Dentro do palco do debate eleitoral Semana que vem, todos os candidatos já confirmados Todos os candidatos ao Senado Também estarão na ordem Isso é uma demonstração De que a ordem tem A sua expressão social Uma entidade que não tem similar no nosso país Efetivamente, nós somos os porta-vozes da cidadania E isso é reconhecido até mesmo pelas autoridades Você comentou no lançamento, na inauguração do novo prédio Vice-presidente da República Presidente do Supremo Tribunal Federal Prefeito de São Paulo O governador tinha confirmado Mas esteve hospitalizado Não pôde ir exatamente hospitalizado Diversos deputados federais Deputados estaduais Ministros do governo federal Tinham quatro, cinco ministros Enfim, secretários do estado A demonstrar que Os representantes legítimos Da sociedade Que agora Passam por um novo processo democrático eleitoral Eles também reconhecem A importância da nossa instituição E da advocacia Olha, Marcos, realmente eu estive lá Não dava pra entrar Realmente estava Completamente Cheio dos ante-salas Aí o cerimonial de Brasília Sumiu pra questão de segurança Mas tivemos presente Marcos, pra finalizar E você curtiu o baile O novo site Ficou muito bonito Muito bacana Quer dizer, você tem trabalho Na parte política Na parte presa Mas também não esquece O trabalho direto com o advogado Que é a comunicação O site ficou totalmente repaginado Vale a pena o advogado consultar Sem contar a questão da leitura Das intimações Que é muito importante, né? Verdade O site também foi inaugurado agora Nesse período de comemorações E dentre outras novidades do site Eu sinto uma só Só como exemplo O advogado Pra pegar uma certidão De irregularidade Ele precisava ir à ordem Recebia da ordem Um boleto bancário E no banco pagava Aí esperava uma semana Pra voltar à ordem Pra retirar a certidão Hoje no site Ele tira a certidão online Ele faz a solicitação Em um segundo Já vem a certidão Em tempo real E sem nenhum custo Ele não paga nada Pra fazer isso É um exemplo Da preocupação nossa Em atualizar O serviço da ordem Aos tempos novos E vou te dar em primeira mão Ainda não tá no ar Porque Ainda falta um acabamento De instalação de equipamentos Mais uma semana Eu acho que isso tá pronto O novo prédio Tem um estúdio Moderníssimo Pra que exatamente Nós possamos ali Entrevistas Sair uma lei nova Solicitar um especialista Na área De ir lá E dar uma fala Uma palestra Enfim Vamos divulgar A partir Mais uma semana Duas semanas No máximo A TV OAB Na web Que vai ser algo Também marcante Porque vai ser Um instrumento novo De comunicação Com a advocacia de São Paulo Marcos Eu vou falar pra você De Flaminé Já também Faço questão de filmar O Direito de Sadaninha Tá lançando um livro A CAF está nos apoiando Trabalho Divulgando Como o Durso falou Um programa que não tem Vínculo político Desde o tempo do Durso Então gostaria que você No momento oportuno Também colocasse o livro Do Direito de Sadaninha Que com certeza A sua página vai estar lá No livro E que também Fomos também Trabalhando juntos Conhecemos você Através do Durso E sempre essa parceria Importante falar Trabalhando em prol Dos advogados Sem receber nenhuma remuneração Obrigado Marcos Enquanto com você Na divulgação Do Direito de Sadaninha E quero estar no lançamento O dia que você for lançar Estaremos juntos Querido O que você merece O prestígio Que hoje Do cargo que hoje Ocupo Não desse humilde Advogado Mas o cargo Que ocupa De apresentar a ordem Estarei lá Representando 300 mil O advogado O advogado O lançamento O lançamento Solido Eu trouxe o Marcos No tempo da campanha Fizemos quatro blocos Colocamos na internet Dei minha modéstia Com a elaboração Dando a palavra Convidamos os demais Não compareceram Mas a gente sabe Do teu trabalho Você sempre foi essa pessoa Marcos E tesoureiro Passou para efetivamente Presidente Quer dizer A tesouraria Passa todos os segmentos Todo mundo vem pedir dinheiro E normalmente você tem que falar Não Porque o dinheiro É diminuto Para tantas coisas Que tem advogado Parabéns Marcos Você conhece a ordem Como ninguém E obviamente Está se aprumando Está aprendendo todo dia Nós estamos aqui Para aprender Parabéns E espero contar com você Numa entrevista Lá na capital E no estúdio novamente Vamos estar juntos Querido Vamos Para sempre Bem amigos Infelizmente o programa de hoje Chega ao seu final Estou um pouco suado Estava dançando um pouquinho Também sou filho de Deus Cinegrafista ficou esperando Mas faz parte O programa de Dessa Cidadania Tem um novo encontro com vocês Na semana que vem Ou na reprise Assistam também na internet O programa de Dessa Cidadania Você já sabe É feito assim Com carinho para vocês E sem juridiquês Até o próximo programa Dessa Cidadania O programa de Dessa Cidadania Dessa Cidadania Dessa Cidadania Dessa Cidadania Legenda Adriana Zanotto